E de vivas de quiso, Jesus, e de quebrar de coco, és muito de bom? Ah, és bom demais. Nós de poderes de catar de um coco, de quebrar e de comer de castanha. És nutritivo, és energético, e és também de uma grande de mironga, contas de males e feitiçaria, de todas emboscadas e do maligno. Vocês sabiam disso, filha? Quando nós de quebrar de um coco, de nas de pedra, nós de estar chamando de Xangô, nós de estar abrindo as giras de Xangô, e nós de estar quebrando os obstáculos de nossas de vida, e saboreando-nos a vitória das de castanha que de tens lá dentro, após de vencer e de demanda. De quebra de coco, de fio. De quebra de coco, que és muito do gibão, és formoso, de prauxês, paz e saúde, de físicas, mentais, espirituales e energéticas, de fio. Ah, de fio, de negovel, gostam muito de quebra de coco, e gostam muito também das de castanha. Vamos de celebrar de vida, de fio. Vamos de ficar de mais de na de roça, mais de na junto, de natureza, e de vamos assim viver de uma vida de mais simples, mais de formosa, e de mais de vitoriosa. Se louvados de seja de nosso Senhor Jesus Cristo, de fiarado. Se pra sempre de seja de louvados, amém.